Fala pessoal, todos bem aí? Mais um violão aqui para serviços, esse é um Hoffman HMF350STNT, esse violão é lindíssimo, a hora que eu tirei ele do case, vi essa lateral, esse fundo Tigrados, olhem isso, que negócio espetacular, e esse veio para a regulagem completa, e eu vou atualizando para vocês, frisos em madeira, um negócio de louco esse violão, muito, 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 muito bonito, então se cuidem aí, vamos nos falando que eu vou correr, abraços!